Um ato pela democracia. Artistas e intelectuais entregaram hoje à presidenta Dilma Rousseff manifestos de apoio à democracia e à legalidade. Participaram da cerimônia artistas e intelectuais, entre eles a sambista Beth Carvalho. Ela defendeu as conquistas das minorias. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O evento no Palácio do Planalto foi um protesto contra o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em andamento no Congresso. Professores de universidades federais como Petronilha Beatriz Gonçalves e Leonardo Avritzer lembraram que o Brasil já viveu momentos parecidos na história. O Brasil, ele precisou e irá precisar muito da sua democracia. Ele precisou da democracia para estabilizar a moeda. Ele precisou da democracia para reduzir a pobreza. Ele precisou da democracia para reduzir a desigualdade. Hoje, a democracia está sendo subvertida para desestabilizar um presidente eleito e para satisfazer atores do mercado financeiro e daqueles que não sabem ganhar eleições. O governo da presidenta Dilma tem ampliado, criado para reconhecimento e fortalecimento da cidadania da população negra para seu progresso material e intelectual, notadamente, entre outros, com o programa Cotas para Negros Empobrecidos nas Universidades Federais. Em discurso, a atriz Letícia Sabatella lembrou que é preciso ter consciência do que é democracia e que é preciso defender a liberdade. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra, por pessoas que viram ser mexido muito pouco, o mínimo que foi mexido, estirado e repartido. A gente viu essa grita. Isso é muito assustador, saber que o motivo que usam para tirar a presidenta Dilma do poder não é por um erro, mas é pelo acerto. Para Aderbal Freire Filho, teatrólogo, o pedido de impeachment não passa de uma farsa. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, que são herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados. Quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. Para Tico Santa Cruz, cantor, e Osmar Prado, ator, a esperança é que a democracia prevaleça no final de todo esse processo. Qualquer pessoa que tem um pingo de sensibilidade nesse país, concordando ou não concordando com o governo, já percebeu que o que está em curso é uma grande injustiça. Porque se não existe nenhum crime cometido pela presidenta, fica evidente que o que estão fazendo é um atentado político contra o Estado Democrático de Direito desse país. É preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa. E se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país, em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso.